Vamos ao item 11, processos nº 48500-000948-2012-01 e 48500-0034-38-2012-87, abertura de audiência pública, referente à terceira revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe, distribuidor de energia, bem como estabelecimento dos limites de indicador de continuidade DECFEC para o período de 2014 a 2018. Relator, diretor de Valdo Alves Santana. Estou no item 5, a SRD é para efeito de DECFEC, instruiu o processo pela nota técnica 168 de 28 de 11 de 2012 e a SRE, para todos os outros casos da revisão tarifária, pela nota técnica 36 de 31 de 2013. O fator X da Energiza Sergipe é de 2,21%, sendo 1,46% componente PD e 0,76% componente T. O somatório disso termina em 2, é porque deve ter algum arredondamento em um dos casos que não soma 2,21% e sim 2,22%. Mas deve ter algum arredondamento em um dos componentes. O efeito tarifário médio para o consumidor de 3,42%, com... Bom, tem o reposicionamento tarifário de 5,51% positivo, tanto o efeito quanto o reposicionamento. A diferença entre o efeito e o reposicionamento tarifário, explicada pelos financeiros que saem e que entram. Aí tem o quadro que resume a composição desses efeitos, 6,69% positivo para a baixa tensão e 1,14% negativo para a baixa tensão. Quadro, com os diversos componentes, cargos setoriais, maior até do que o total da parcela A, e bem maior do que os outros casos que li aqui hoje, 5,86%, participação de impacto na revisão. Energia comprada, até com a redução de 0,20%, especialmente com a redução de 0,93% da CCR, energia nova, embora tenha um aumento, ainda que pequeno, nos contratos bilaterais. Tem entre os itens 25, 29, a explicação para o... Passar lá e me chamou a atenção o item 29, a compra de energia contribuiu para a redução das tarifas. Houve queda de energia requerida em função da redução do mercado cativo em 2,67%, e da referência regulatória de perda não técnico, também reduziu lá na companhia, de 3,38% para 7,52% do mercado de baixa tensão. Com a redução da energia requerida, houve corte de CCR de energia nova e velha, cujo preço médio de aquisição é de R$ 146,83 por megawatt hora e, portanto, maior que o mix de compra da energia da Sergipe, R$ 100,37 por megawatt hora. Vale ressaltar que o aumento esperado do preço de contratos por disponibilidade não se verificou em função do processo de tarefas anterior, já havia sido utilizado, previsando o PLD a R$ 166,80 por megawatt hora. Aqui tem um detalhe da minha das perdas no técnico. Comecei em grandes discussões para o caso e já as energias da Sergipe também estão no mesmo caso das demais do Nordeste para o caso dos incentivos Sudã e Sudene. O caso dos limites de DEC e FEC. O item 43, apresentado histórico, aí também, novamente, o caso de que a empresa ultrapassou os limites de DEC, especialmente de FEC, em 2011, e DEC em três outras oportunidades. Espero que a dona Valdícia não reclame quando eu for lá para a audiência pública da Energiza Sergipe, da qualidade do atendimento. Mas se reclamar, parece que tem ação. Tem toda ação. A dona Valdícia é a minha mãe, que mora em Aracajú. Do exposto, que consta dos processos aí listrados, voto pela abertura de audiência pública no período de 5 de fevereiro a 8 de março de 2013. Aliás, se alguém quiser ir no meu lugar, concessão ao vivo presencial dia 8 de março, na cidade de Aracajú, e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídio em informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária, terceiro ciclo da Energiza Sergipe, a vigorar a partir de 22 de abril de 2013, bem como o estabelecimento dos limites indicadores de DEC-FEC, período de 14 a 18. É o voto. Aqui, em discussão. Aqui, me chamou a atenção, foi realmente o comportamento dos custos operacionais. É um ponto fora da curva. Ah, eu descoberto, era para ler a explicação. Subiu demais, né? Ele é que trouxe o resultado da parcela B para um patamar... Tem uma explicação no item 35 que eu destaquei aqui e esqueci de fazer. Em relação aos custos operacionais, observa-se que o crescimento ponderado de redes, consumidores e unidades consumidoras, utilizado na atualização dos custos operacionais, foi bastante superior à variação da parcela B decorrente do crescimento do mercado. Por essa razão, os custos operacionais cresceram acima dos índices de inflação. Aí, aqui está a figura a seguir, mas eu não coloquei a figura. Nesse caso, acho que deve ser colocada a figura. Eles cresceram acima do mercado ou o mercado cresceu abaixo? É só a sequência que elas querem saber. Talvez a figura valesse. Nesse caso, eu vou colocar a figura. A explicação, eu compreendi. Mas, dado a grandeza, talvez realmente... Acho que é o primeiro caso que a gente pega aí. É, nessa grandeza, sim. Não sei se a minha mãe vai entender a figura, mas é bom explicar, porque é o custo operacional que aumentou lá. Se a mãe não entender, é um bom indicativo para melhorar a explicação. Há 90 anos, não entendo. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A auditor, então, decidiu pela abertura de urgência pública, entre 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, com sessão ao vivo presencial no dia 8 de março, na cidade de Aracaju, e pela publicação de seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Energisa Sergipe, a vigorar a partir de 22 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DEC-FECT, com o uso da referência do funcionário, por período de 14 a 18. Então, essa aqui, então, é às 5 horas também. E aí E aí